A Polícia Militar intensifica a fiscalização de ciclomotores não registrados em Paranaíba. Alex Santos. E na última semana, o 13º Batalhão de Polícia Militar intensificou a fiscalização e apreendeu diversos ciclomotores que estavam em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro em Paranaíba. Segundo a PM, considerando o grande número de ciclomotores artesanais, aqueles sem equipamentos adequados e documentos obrigatórios que trafegam em ruas aqui de Paranaíba foi então intensificado através das equipes de patrulhamento urbano a fiscalização destes veículos para a garantia de um trânsito mais seguro para os cidadãos. Vários veículos já foram recolhidos para o pátio do Detran em Paranaíba. A Polícia Militar esclareceu que as bicicletas dotadas originalmente de motor elétrico ou combustão, bem como aquela que tiver dispositivo motriz agregado posteriormente à sua estrutura, são considerados ciclomotores, conforme resolução 947, exceto as bicicletas elétricas com potência nominal máxima de até 350 watts, com velocidade máxima de 25 km por hora, bem como também o funcionamento do motor somente quando o condutor pedalar e que não possuindo acelerador ou qualquer dispositivo de variação de velocidade e potência. Para a condução dos ciclomotores em vias públicas, exige-se a autorização para a condução de ciclomotores, a ACC e o emplacamento do veículo junto ao Detran. Já as bicicletas elétricas não requerem registro ou licenciamento, ou o seu condutor também não precisa ser habilitado, mas deve usar equipamentos de segurança. A polícia militar disse ainda que continuará intensificando a fiscalização e orienta os usuários do trânsito para se atentarem às regras de circulação viária para que todos possam desfrutar do direito de ir e vir com muito mais segurança.